Olá, meu nome é Cristina da Óleo e hoje eu vou falar do filme O Exorcista, o Devoto, de 2023. Direção, David Gordon Green, que também assina o roteiro juntamente com Peter Settler. Elenco, Leslie O'Doom Jr., Lydia Dewitt, Olivia O'Neill e Ellen Burstyn. Sempre que sai um filme se comparando ao Exorcista ou sendo da franquia, eu fico com o pé atrás. Porque eu já me decepcionei demais. Mas eu já começo a minha crítica indo na contramão de muitos outros críticos aqui do YouTube. Eu gostei desse longa. Vamos por partes. Para falar desse reboot, preciso antes contextualizar um pouco o filme que deu origem a ele. O Exorcista, de 1973, dirigido pelo perfeccionista e extremamente talentoso William Friedkin, que nos deixou este ano, nasceu para ser um filme único, sem continuações ou regravações, sem virar franquia. O Exorcista foi filmado com muito suor, muita tentativa e erro, com bastidores nada ortodoxos, seu diretor exigindo uma entrega mais do que total de todos do elenco e da equipe técnica, seus efeitos especiais físicos, sem o recurso do CGI, com a maquiagem impecável de Dick Smith, que envelheceu Max von Sydow perfeitamente, que criou um rosto tão repulsivo quanto assustador em uma menina linda. Rosto este que estigmatizou a carreira da atriz Linda Blair e que vive nos nossos mais profundos medos e pesadelos. O Exorcista é único, insubstituível, clássico, gigante. Dirigir um filme ou série ligados a ele sempre é uma bucha de canhão para os diretores. Nenhuma de suas continuações foi realmente boa. O Herege é péssimo. O 3 não era nem para ser da franquia. O início e domínio são assistíveis, mas nada memoráveis. O Exorcista o Devoto estreou em 12 de outubro agora, mas foram liberadas algumas sessões no dia anterior. Eu, curiosa que sou, procurei por críticas o mais sem spoilers possível. Só achei críticos marretando esse filme. Eu, que iria na estreia oficial, repensei se seria melhor deixar para assistir em algum streaming. Minha ansiedade falou mais alto e segui para o cinema com a expectativa quase zero de gostar de O Devoto. O filme começa construindo a relação familiar de Victor e sua filha Angela, com planos de cenas muito bem executados. Algumas parecidas com as do clássico, como os dois cachorros brigando e quando um veículo passa em alta velocidade para mostrar o rosto de alguém, como na cena do metrô com carras. Angela tem 13 anos e sua melhor amiga é Catherine, que tem a mesma idade, as duas estudam juntas. Um dia, as meninas resolvem se aventurar na floresta em uma invocação espiritual, ficando desaparecidas por três dias. Esta também é uma parte muito bem desenvolvida pela trama, ao ilustrar o desespero das famílias e o estranho comportamento das meninas quando são encontradas. Ao contrário do longa de 73, no Devoto não demora para que as pessoas já decidam por fazer um ritual de exorcismo. Então, não há na maquiagem das meninas toda aquela decadência e degradação física como em Regan. A maquiagem de Angela e Catherine são muito boas, entregando o que se propõe e as duas atrizes são muito talentosas. A partir daqui, haverão alguns spoilers. O que fez muita gente torcer o nariz para este filme aqui foi a personagem de Chris McNeil. Teve crítico que disse que ela parecia um outro personagem. Discordo, a personagem é a mesma, porém com 50 anos de vida a mais e com uma história muito bem construída. Após a possessão de Regan, Chris escreve um livro que se torna um best-seller e ao mesmo tempo a transforma em párea em Hollywood. Regan se afasta da mãe magoada com o livro, aqui o roteiro claramente se inspirando na série O Exorcista, e Chris fica reclusa, estudando obsessivamente sobre exorcismo em várias culturas e religiões. Quando Victor, o pai de Angela, a procura após ler o seu livro, Chris vê a chance de ter um embate cara a cara com o demônio que possuiu Regan. Embora não saibamos se era a mesma entidade, e me parece que não, Catherine, possuída, e Chris se encontram em uma cena angustiante. Vi uma youtuber desdenhando da tentativa de exorcismo de Chris, por ela ter invocado a sua filha, mas eu entendi. Ela invocou o que lhe era mais sagrado. Falando do ritual que é performado por mais de uma denominação religiosa, eu também gostei. Achei interessante ver outras religiões tentando expulsar o tinhoso. Afinal, o alto clero da Igreja Católica não autorizou o exorcismo, e isso custou caro ao padre quando este tentou realizar o ritual à revelia de seus superiores. Teve crítico reclamando que não teve exorcismo, mas nem no primeiro filme tem o ritual completo. Meryn morre de ataque cardíaco e Carras sai na mão com a entidade pedindo que esta entrasse nele para depois se jogar de cabeça na escadaria da rua M. Então, ao sair do arroz com feijão, do exorcismo católico que se vê em quase todos os filmes de subgênero possessão demoníaca, ele se torna ousado e diferente, inclusive ao mostrar uma possessão conjunta, sendo duas meninas possuídas, e não sabemos se é pela mesma entidade ou por espíritos malignos liderados por uma entidade, mas é fato que elas estão em sincronia. É um filme poderoso como primeiro? Não, nenhum é. Gostei do final? Teve uma parte que me deixou com um gosto amargo na boca, que foi o destino da alma de Catherine, mas o final de Cris me emocionou. Então é isso. O Exorcista Devoto vem sendo massacrado pelas críticas, mas me agradou. É um filme que quero rever, dessa vez legendado. E você, assistiu O Exorcista Devoto? Se sim, deixe aqui nos comentários o que você achou do filme, eu vou gostar muito de ler. Muito obrigada por assistir. E você, assistiu O Exorcista Devoto?